Minhas roboletinhas, minha arara de roupa que eu pedi na Shopee, que eu falei pra vocês, chegou, tá? Chegou hoje. E aí, minha gente, eu fui com o Lucas lá no condomínio da manhã. Que eu tô deixando pra chegar lá, porque às vezes eu não tô em casa, tô no trabalho. Aí, eu tô botando minhas coisas pra chegar lá. Aí, ó, chegou. Ai, meu Deus, eu espero que tenha vindo certinho, né? Porque tem uns comentários que o pessoal fala, tipo, ah, perfeito, maravilhoso. Tem uns comentários que o pessoal fala que chegou quebrado, né? Aí, eu espero que tenha chegado certinho. As minhas roupas estão aqui. Hoje eu dei uma organizada na casa. Nem gravei pra vocês, né? Mas eu organizei. E aí, ó, minha gente, toda de madeirinha. Bem bonitinha. Espero que dê tudo certo, né? Aí, eu dei uma organizada na casa, assim, sabe? Até gravei pra vocês a parte que eu tava arrumando aqui a cozinha, né? Mas o resto da casa eu não gravei. Aí, aqui tem uma barrinha de chocolate que a gente foi comprar. Compramos pão ali na padaria. Esse negocinho aqui, né? Que o que eu tinha comprado já acabou. E aqui tem salsicha ao molho também, que a gente comeu. Aí, eu tô aqui, passei a tarde tranquila, depois que eu arrumei a casa. E botei as roupas aqui pra esse lado. E o quarto tá assim, ó. Tá vendo? Aí, eu tô pensando como é que eu faço. Eu tô pensando, minha gente, em... Deixa eu mostrar pra vocês. Me mostrar, né? Aparecer. Eu tô pensando em fazer o seguinte. Colocar esse espelho daqui pra cá. E a arara de roupa onde tá o espelho. Eu não sei se vai ficar legal. Mas eu vou tentar. Vou ver como é que fica, né? Porque eu pensei assim. Aqui, depois dava pra eu fazer um cenário aqui bem bonitinho. Tanto pra gravar vídeo, quanto pra tirar foto. Eu acho que fica mais legal a arara aqui. Aí, eu tenho um quadrozinho de madeira com o Lucas. Ó, aí, eu vou botar ali também. Vai ficar bem arrumadinho, sabe? E é isso. O Lucas começou aqui a montar, minha gente. Minha arara. Minha ararinha de roupa. Posicionei vocês aí, né? Que eu vou dar uma ajuda aqui. Pra gente entender como é que monta isso, gente. Porque, pelo jeito, não é tão fácil como parece. Minha gente, eu até parei de gravar. Porque, assim, pelo que a gente tá vendo, só vai com furadeira, né? O Lucas tá ali tentando. Tá até conseguindo aquela parte dali. Né? Mas, pelo que a gente tá vendo, só com furadeira mesmo, né? Pelo que tá no manual. E o Lucas tem essas ferramentas aqui. Mas não tem furadeira. E eu nem sei com quem eu vou arrumar a furadeira. Porque meu pai também, se eu não me engano, ele não tem. Tenho quase certeza. Aí, é isso. Estamos aqui na tentativa, né? E vamos ver se sai, se não sai. Se só sai outro dia e tá tudo bem. Pelo menos já chegou. E chegou certinho. Tchau. 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 Minha gente, não é que o Lucas tá conseguindo montar essa arara, minha gente. Que a gente achou que só ia montar com... Como é, meu Deus, o nome daquilo? Esqueci. Como é, amor? Só com furadeira. E a gente conseguiu... Ai, meu Deus. E a gente não, né? O Lucas conseguiu, minha gente. Meu Deus do céu, eu tô bestia. Olha que linda. Olha que linda. Tô feliz da vida. Sério. Meus amores, o Lucas acabou de ir embora. Acabou de sair aqui de casa. É 10h30, mais ou menos, sabe? E ele conseguiu montar a arara por alguns momentos. A gente achou que não ia dar certo. Mas deu tudo certo, graças a Deus, no final. E eu tô super feliz, minha gente. Ó. Ela ficou perfeitinha. Toda certinha. E eu, particularmente, acho... Cadê meu Deus? E eu, particularmente, acho a arara muito linda. Assim, muito... Sabe? Depois que eu pintar meu quarto, vou deixar bem quartinho de blogueirinha, sabe? Enfim. Gosto muito dessas coisas. E aí, por enquanto, né? Que eu não tenho guarda-roupa, vai me servir bastante. Ela foi R$90, né, gente? Parece. Parece que com frete ficou sem alguma coisa assim. Foi super baratinho, sabe? Valeu super a pena. Na chope também, parcela. Enfim. Gostei bastante. A entrega foi rápida. Foi antes de um prazo a entrega. Né? Não esperava que ia chegar hoje. Chegou. Então, assim, já fiquei feliz da vida. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as coisas. O resto das coisas, né? Porque eu tenho algumas coisas que eu coloquei aqui. Vou pegar as coisas que estão no quarto. Vou colocar aqui pra sala. E eu acho que eu vou colocar o espelho do lado que tava aquela bagunça lá no quarto. E a arara eu vou botar do lado que tá o espelho. No lugar que tá o espelho. Vou mostrando pra vocês. Vocês vão entender. Tá certo aí agora, graças a Deus, as roupas vão ficar bem organizadinhas, né, minha gente? Porque ninguém merece as roupas em cima da... Tem susto, misericórdia. Ninguém merece as roupas. Peguei até a concentração, meu Deus. Ninguém merece. É o meu cabelo mesmo. Eu, coisa do meu cabelo, me assustei. É uma dessas. Eu sou muito medrosa, minha gente. Um fato sobre mim. Eu sou super medrosa. Sim, aqui eu não tenho muito medo não, porque é tudo muito pequenininho. Aí eu não tenho. Mas assim, no geral, eu sou uma pessoa muito medrante, sabe? Sim, aí o que é que acontece? É isso, minha gente, que eu falei. Eu já perdi o raciocínio. Já não lembro mais o que eu tava falando. Acompanha aí o vídeo que vocês vão entender tudo. Vou deixar vocês aqui em uma posição só. Porque vocês ficam falando. Cássia, para de mexer tanto na câmera, pelo amor de Deus. Deixar a câmera posicionada em um lugar só, a gente fica tonta. Eu leio tudo, viu? Vejo tudo que vocês falam. Vou deixar o celular aqui. Eu já tô querendo puxar pra vocês verem, mas vai dar certo. Vou pegar as coisas que eu vou colocar aqui na sala. Minha gente, eu tô tão lenta hoje. Meu pai, eu tô assim, processando, sabe? Aí eu vou começar a pegar aqui as coisas, ó. Vou pegar tudo. Colocar aqui na sala. Depois eu boto tudo no lugarzinho e volta. Vou começar o lugarzinho certo. Ai, Deus, que isso me deu. Tudo começou naquela festa. Você me tirou para dançar. Mas remessa com o teu zingado. Mas remessa igualado. Quero ver você dançar. Bebinha, não me vou lá nessa dança. Sei que você vai me conquistar. Mas remessa o teu nome inteiro. Quero ver o quê? Pra me conquistar, você tem que dançar. Pra me conquistar, você tem que balançar. Pra me conquistar, você tem que soar. Pra me conquistar, você tem que rebolar. Fazia tempo que eu não via essa sala bagunçada assim, desse jeito, né? Porque a sala é a parte da casa que menos tem coisa, né? Então logo quando eu vim, as coisas ficaram tudo aqui na sala. Depois eu saí organizando, a sala ficou vazia. Aí agora que eu vou organizar o quarto, vou dar uma organizadinha. A sala tá essa bagunça de novo. Minha gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá a poeira, né? Eu vou varrer isso aqui. Botei umas coisas aqui também de cima. E vou tirar essas coisas aqui que ainda falta. Eu tirar, né? Deixa eu tirar logo. Com vocês. Ó, tirei essas coisinhas. E aí eu vou botar o espelho pra cá, pra essa parede. Acho que vai ficar legal. Espero que fique legal. Do jeito que eu tô pensando, né? Porque eu fiz essa bagunça toda aqui. Espero que dê certo. Tchau, tchau. Agora eu vou varrer esse ar daqui pra colocar a arara aqui. Eu acho que vai ficar muito legal, minha gente. Sério, eu acho que vai ficar melhor, sim. Aí essa parede de cá, que vai ficar de frente pro espelho. Depois eu faço alguma coisa nela como um cenário, sabe? Pra quando eu for gravar vídeo. Vídeo da sala online. Vídeo... Mas assim, sabe? Tipo pro TikTok, pro Instagram. Tirar foto, né? Tipo de foto. Que eu gosto muito de tirar foto. Apesar de ultimamente eu não tô muito tirando, né? Mas eu gosto muito. Aí fazer um cenário pra ficar bonitinho. Né? Depois eu quero que eu peguei essas paredes. Enfim. Vocês vão ver. Devagarzinho a gente chega lá. Vou botar aqui no cantinho. Vou pegar a arara agora. Olha que linda, minha gente. Muito linda. Muito perfeita. Maravilhosa. Que coisa fofa. Que quarto lindo. Muito bonito. Eu tô amando. Minha gente, eu tô toda feliz. Meu Deus. Deixa eu virar a câmera. Minha gente, eu já arrumei aqui a arara, né? E depois eu vou vendo como é que eu faço. Depois eu compro uma sapateirazinha pra colocar os sapatos. E deixo ela só pra roupa. E aqui, nesse negocinho aqui, do lado, são minhas calcinhas. Que tá dentro de uma touca a minha. Que ela é bem grande. Eu botei calcinha, biquinha, essas coisas. Eu vou pegar, minha gente. Não sei se vai ficar legal. Mas eu vou pegar essas almofadas aqui, ó. Tá vendo? Que minha mãe me deu. E eu vou tentar colocar esses... Essas fronhas daqui nelas. Eu não sei se vai ficar legal por causa do tamanho. Mas eu vou tentar que não custa nada, né? E é isso. Vamos ver, né? O que é que dá. Mas elas são lindas assim, marronzinhas. Só que eu quero deixar mais assim, sabe? Arrumadinha. Mas a minha careta ficou folgada. Mas tudo bem. Acho que não tem nada não, né, minha gente? Oxe. Ó. Tipo assim, tá vendo? Ela ficou folgada porque ela é pequenininha. Mas eu vou deixar assim mesmo. Desse jeito. Aí... É isso daqui. Deixa eu ver se essa é a maior da... E borboleta pra ficar a minha carinha. E vou trocar esse lençol também. Vou colocar o outro. E vou botar esse pra lavar. Agora fica aparecendo essa daqui. Deixa eu botar essa outra. Que eu acho que não aparece. Esse já é carijão. Fada, né? Oxe. Já desconturou. Já é caro. Ó. Que bonito, sim. Que bonito, sim. Que bonito, sim. Que bonito, sim. Que lindo, sim. Chegou o momento de mostrar pra vocês Como foi que o meu quarto ficou Ó, vou mostrar tudo direitinho Achei que ficou super organizadinho, minha gente E eu vou dormir sem roupa Em cima da cama, vocês tem noção O que é isso? Minha gente do céu, que maravilha Ó, troquei o forro da cama Coloquei também naqueles travesseirinhos Naquelas almofadas, aliás Essas fronhas que eu comprei na Shein Sabe, ficou super bonitinho Ali tá meus ursinhos, né, que eu ganhei Da minha professora E também da minha mãe Aí aqui tá o lençol Tudo direitinho Esse lençol aqui tá lavadinho Perfeito, minha gente Aqui ficou a arara de roupa Deixa eu vir mais pra cá Porque como aqui é pequenininho Senão não dá pra vocês ver direito É, aqui ficou a arara de roupa Tá vendo? Tá um pouquinho desorganizado Mas depois eu compro uns varalzinhos Não é varal não, meu Deus O nome é cabide Depois eu compro uns cabidezinhos Vai ficar tudo mais organizadinho E depois eu vou ver se eu compro alguma coisa Pra colocar os sapatos Porque aí eu divido as roupas E coloco em cima e embaixo, sabe? Mas pra os sapatos não ficarem espalhados De início eu coloquei assim Aí aqui tá a minha caixinha de madeira Né, que tem umas coisas segredos aí dentro Que eu não posso mostrar pra vocês Aqui tá um quadro que o Lucas me deu Junto com a cesta Não gostei, as mei Cheio de graça, minha gente Aqui foi dia dos namorados Ele me deu com a cesta Eu amei demais E eu vou colocar esse quadro Ou nessa parede Ou nessa parede daqui Tô vendo como é que eu faço Aí aqui, virando pra cá Meu espelho, né Eu pendurei as bolsas ali Pra não ficar as bolsas no chão Ali tem um roupão meu Né, que eu comprei na Shein Que eu gosto muito de usar ele Pra gravar vídeo Pra não ficar aparecendo tanto de toalha, né Apesar que ultimamente Eu não usei mais ele Mas eu gosto bastante Aí tá meu roupão Minhas coisinhas, né Minhas bolsinhas Essas outras duas bolsas aqui Eu ganhei da minha amiga Aninha Inclusive um beijo, amiga Te amo Um beijo em você E no bebê também Viu Ela é minha amiga E também faz parte da minha família Minha gente Aí aqui tá a cortina, né Aqui tá a ring light E esse tripézinho aí Bem blogueira Aqui é uma bolsa minha Minha gente Mas já inventei moda Aqui é uma bolsa Tá vendo Aqui embaixo E aqui é um cofre Aí eu quis fazer aqueles negócios Sabe Que fica assim no chão Que eu acho bem bonito Não sei se ficou muito legal Mas vai ficar assim por enquanto Aí a gente vai ajeitando como dá Né, minha gente E aqui ficou assim, ó Eu tentei organizar o máximo O máximo mesmo Porque eu tenho muito essas coisinhas Eu já tinha, né Antes já usava no meu dia a dia e tudo Minhas coisas E aí Só que antes eu deixava no guarda-roupa, né Tinha espaço E aqui, ó Desse lado Tem algumas sacolinhas da Shein Com algumas coisas minhas Ficou super organizadinha, minha gente Ó Deixa eu virar aqui pra vocês verem tudo Depois eu quero pintar essa parede Acho que de bege, sabe E é isso Talvez eu pinte essas daqui Todas E essa daqui Eu faça um fundo diferente Pode ser que eu faça isso também Pra quando eu for tirar foto no espelho Ou gravar vídeo Ou alguma coisa assim Que eu quiser um cenário diferente Eu uso Essa parede como cenário Então é isso Minhas roboletinhas Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Tchau